Olá, eu sou Adalberto Brito, do BRJUS. Eu estou aqui com o perito contábil Antônio das Neves, que vai falar um pouco com a gente sobre a alteração das regras para a atualização de valores na Justiça do Trabalho, que foi recente alterada pela MP905. O que consiste essa alteração? Bom, essa regra atual vigente vai com quase 30 anos, mais especificamente em fevereiro do próximo ano, então daqui a quatro meses, três meses e meio, completam 29 anos. Então veio por meio da lei 8.177, 91, que disciplinou naquele período, houve uma mudança, instituiu a correção monetária pela TR e juros simples de 1% ao mês ou 12% ao ano. E já havia perspectiva de muita mudança, sindicatos, laborais, principalmente advogados, laborais, já pleiteavam essa mudança, considerando que a TR já não servia mais como índice de correção monetária. Para você ter uma ideia, desde setembro de 2007, é zero a correção na Justiça do Trabalho, porque a TR está zerada, desde 2017. Então, com isso, havia um pleito, e também já a farta jurisprudência, alguns juízes já acatavam a mudança da TR pelo IPCA, principalmente depois das diversas manifestações dos tribunais, do próprio Supremo, que já havia dito que a TR é inservível como fator de correção monetária. E aí a gente, de uma hora para a outra, de certa forma, pegou de surpresa, mas já tinha essa expectativa em relação. E a outra foi a mudança da taxa de juros, de 1% reduziu para 0,5% ao mês. É. O que a gente estava conversando antes é que a reforma trabalhista foi amplamente debatida com a sociedade, e o governo federal fez essa alteração. Como é que o senhor vê essas alterações do governo? Bom, assim, com grande surpresa. Quer dizer, as pessoas começaram a ver a medida provisória, como ela vem do contrato verde e amarelo. E aí, se estudando, estudando lá, de repente, a gente se deparou com essa situação. Não só com essa, mas com várias mudanças na CLT que não se esperava. Porque foram assuntos que foram, a princípio, debatidos lá na reforma. E, de repente, numa medida, numa outra medida, que é o chamado contrato verde e amarelo, tivemos aí essa surpresa que, inclusive, vários atores da sociedade sindicalista, trabalhadores, advogados, até hoje, não perceberam ainda, recente, na semana passada, a medida provisória, essa mudança referente. Essa mudança foi dentro do que já se esperava, essa alteração? Com relação a uma correção monetária, sim. Geraldo se pleiteava. Em alguns tribunais, já praticamente se praticava o IPCA. Normalmente, havia pedido, na execução dos advogados, aplicar o IPCA. Mas, com referência ao juros, não. Eu nunca vi em debate, em estudo, se cogitar a redução dos juros pela metade. Na realidade, os juros se equipararam ao que se aplicava contra a Fazenda Pública. Na Justiça Estadual, o Federal, contra os órgãos públicos, a administração pública, se praticava o 0,5%, que é o índice aplicado à cateneta de poupança. Foi com muita surpresa e até com tristeza que grande parte da sociedade, principalmente os trabalhadores e os advogados laborais, receberam essa redução da taxa de juros de 1% para 0,5%. Em termos de ganhos, o que a gente pode destacar dessa alteração? Olha, no momento, eu não vejo ganho. Não vejo. Você tem ideia? Mesmo com a aplicação do IPCA, mas com a redução da taxa de juros para o reclamante, o credor, não vejo. Você tem uma ideia? De fevereiro de setembro de 2017, 2017, a viagem, setembro de 2017 para cá, nós temos o quê? 26 meses. Então, na regra ainda vigente hoje, é 26% só de juros. De lá para cá, desse período, a TR está zerada. Então, não há correção monetária, mas havia o quê? O acrescento de 26%. Se a gente fosse trocar isso de forma retroativa, pela nova regra IPCA e 0,5%, o que nós temos? De setembro de 2017 para cá, o IPCA está com 7,85%. Mais juros de 0,5% em 26 meses, nós temos 13%. Então, nós temos o quê? 26% na regra antiga, só com juros, e 20,85%. Então, deu uma perca aí, nesse período, cerca de 25%. A desvantagem, hoje, do repramante. Essa alteração do TR e do IPCAE já foi tema e discussão no Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê? E como está essa discussão? Ora, a nível dessa discussão no Supremo é praticamente pacífico a aplicação do IPCAE em substituição do TR. Tanto é que, apesar de não ter batido o matelo, mas na Justiça Federal, e também aqui na Justiça Estadual, que segue os parâmetros da Justiça Federal, já se praticava a aplicabilidade do IPCAE. Então, nesse aspecto, segue mesmo a tendência do Supremo e das decisões que é a aplicação do IPCAE. Agora, a grande surpresa foi aqui para a taxa de juros. Na Justiça do Trabalho, a justiça, aliás, a taxa aplicada ao poder público, que contra a Fazenda Pública era 0,5%. Desde 2009, que é de 0,5%. Mas vem aí a grande surpresa. Ninguém esperava essa redução da taxa de juros e a equiparação à aplicabilidade da taxa contra a Fazenda Pública. Carita, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado pela entrevista. Hoje é aqui. Você pode acompanhar o portal 180 Graus.